Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos fazer a atualização aqui do Playstation 4, né? Tem um software aí recente para a gente poder baixar e instalar no Playstation 4, uma atualização, e digamos que é uma atualização entre aspas obrigatória, e bem, eu já vi alguns relatos de Playstation 4 dando problemas, para variar, né? Eu pesquisei, sinceramente, no caso do Playstation 4, bem diferente do PS3, não vi tantas pessoas, assim, vi pouquíssimas pessoas reclamar que teve algum problema, eu já adianto que recriar banco de dados, na maioria desses problemas, resolve. Então eu pensei, bom, vou atualizar o meu em vídeo aqui, eu pausei até a atualização, eu estava já baixando quando eu liguei, então eu pausei aqui, vamos terminar de baixar enquanto ele está baixando aqui, eu vou comentando, e vamos ver se vai dar algum problema aqui no bichinho, né? Caras, o que mais me irrita nessas atualizações no Playstation 4 é que a cada atualização que vem, que é para melhorar o desempenho de software, oh meu Deus do céu, na verdade só piora o Playstation 4. Eu lembro que com a minha internet que não era nem de 10 megas, cara, eu clicava aqui no menu do Playstation 4 e abria rapidinho. Você pode questionar, ah, mas você não tinha tanto jogo instalado. De fato, quanto menos jogos você tem instalado, ele é mais rapidinho para fazer as coisas, né? Só que não, não foi nesse caso. Detalhe que na época o meu era o FAT, então tipo, o FAT eu tinha um HD de 500GB, então tinha menos jogos instalado ainda. Então assim, é... Cara, eu não entendo essas atualizações que eles fazem, já está terminando aqui de baixar. Eu sinceramente não consigo entender qual o propósito dessas atualizações, que na verdade é só para piorar ainda mais a situação do videogame. Está preparando aqui para instalar agora, né? Então, é... Isso é uma coisa que me deixa irritado, cara. Hoje com a internet de 100 megas eu vou entrar na loja do Playstation 4, cara, ela aparece muito com a loja do Playstation 3 quando eu peguei em 2017. Demora para abrir. Hoje a loja do PS3 está... Sempre foi uma desgraça para abrir. E a do PS4 está ficando a mesma coisa. A cada atualização só piora. Fica cada vez mais bizarro, sabe? É uma coisa que... Que realmente me deixa, assim, estressado, entendeu? Acho que é tudo para mostrar que, nossa, olha como o Playstation 5 é super veloz. Não, a loja do PS4 entrava na moralzinha. Era rapidinha para entrar, sabe? E a cada atualização com essa melhoria de desempenho, que na verdade o Playstation 4 sempre teve um problema sério, que é tipo assim... É... Se eu não estou enganado... Beleza, você vai, abre um jogo e começa a jogar. Se você entra no YouTube, por exemplo, ele deixa o... O jogo ali em segundo plano. Ele não fecha exatamente o jogo. Se você abre o YouTube aqui, ele não fecha. Ele fica rodando ali em segundo plano. Tanto é que quando você volta para o jogo, ele entra exatamente na parte em que o jogo pausou, né? Quando você entrou no YouTube. E aí o que acontece? Quando você faz isso com um jogo menor, um jogo indizinho, de boa. Funciona. Quando você faz com um jogo maior, The Witcher 3, Bloodborne, e por aí vai, Dark Souls, né? Uncharted, enfim, qualquer outro jogo maiorzinho, simplesmente chega uma hora que dá crash aqui no soft. Trava. Congela tudo, trava tudo. Às vezes você precisa tirar da tomada, porque simplesmente congelou tudo, travou. E isso era uma coisa que não acontecia com tanta frequência. Era uma vez ou outra. Mas com o passar das atualizações, que vai deixando cada vez o sistema mais pesado, cada vez mais isso acontece com frequência. Tanto que eu nem faço mais isso. Se eu vou entrar no YouTube, eu literalmente aqui eu fecho o jogo. Porra, é... Olha... É uma... É uma bizarrice. Tá pronto aqui pra instalar. Vamos lá. Aí aqui você tem exibir detalhes, né? Não, não. Olha essa demora. Bizarro. Ah, tem que fazer o... Meu Deus, aí tem que botar código, né? Eu não vou fazer essa porra, não. Vamos... Ó, o software do sistema PS4 será atualizado. Vamos lá. Vamos ver a merda que vai dar. Eu... 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 Eu sinceramente... Eu acho que... Essa... Pra mim só deveria ter atualização de software quando fosse... Pra colocar, de fato, é... Alguma função interessante no aparelho. Ou tirar. O que a Sony mais sabe fazer é tirar a função da porra dos aparelhos. Então... É... Só... Agora, essas básicas, pra mim, deveriam, entre aspas, morrer. Não fazer mais essas atualizações. Porque são atualizações que é só ferrando o aparelho, por passar do tempo. O aparelho fica mais pesado, fica mais lento. Tudo carrega mais devagar. Entendeu? Tem vezes que a loja não abre, eu preciso sair e voltar. Tá muito ruim pro PS4 aqui. Tá muito ruim, cara. Entendeu? Tá horrível. Tá péssimo. Ó, o software instalado com sucesso. É... Levou quase dois minutos recriando o banco de dados. Por isso que eu dei um cortezinho aí pra vocês. Né? Tá aqui. Né? Ó. Aqui, ó. Soft Sistema 1.5. Arquivo de atualização. Beleza? Instalado com sucesso. Enfim. Bom. Aparentemente... Parece... Está tudo normal. Aqui tá sincronizando os troféus. Aqui. Beleza. Estou quase platinando a versão do Prestigeon 5 do Top Race Collection. Bom. Cara. Parece que tá tudo normal. Né? Vamos clicar aqui na loja. Vamos ver se tá... Se melhorou alguma coisa. Eu vou saber. Porque eu uso o PS4 com frequência. Nossa. Ainda tá muito... Tá muito lento ainda. Mas, ó. De novo aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Olha. Eu acho que deu uma melhorada. Porque tava demorando mais, hein? De novo. Dois. Três. Quatro. É. Média de quatro segundos aí pra entrar na loja. Tava demorando mais. Tava demorando mais. E tava até travando na maioria das vezes, né? Então, parece aí que aparentemente deu uma melhoradinha, né? Bom. Graças a Deus, como sempre, não tive problema nenhum. Eu nunca tive mesmo problema com nenhuma atualização. Agora, o problema que eu tenho, que todo mundo tem, é que eu reclamo que às vezes o sistema aqui no Prestigeon 4 fica horrível. Fica crachando. Essa parada, por exemplo, aí, depois eu faço um teste e aí eu publico lá no Twitter. É arroba jogador mitoom pra quem quiser seguir. Eu publico lá no Twitter, né? É. Se ficou crachando, eu abro um jogo aqui. Depois abro o YouTube pra ver. O jogo vai ficar rodando em segundo plano. Vamos ver se vai crachar o soft aqui. Porque às vezes o sistema aqui cracha, congela. Ou entra naquela tela azul pra tu comunicar o erro. Geralmente acontece essas porra aí, né? Então vamos ver se nessa parte melhorou alguma coisa. Mas pelo menos a loja tá entrando mais rápido. Quatro segundos. Quase cinco. Parece que demorou mais um pouco. Mas é porque eu demorei pra contar, né? Um. Dois. Três. Quatro. É. Quatro segundos. Acho que ficou um pouquinho mais rápido, cara. Tava levando mais tempo. Bom, pessoal. É isso. Se você ainda tiver Playstation 4 aí, atualize o seu Playstation 4. E diga aí nos comentários se você teve algum erro específico. Eu não vou falar no número exatamente do erro, porque na minha pesquisa teve pessoas que tiveram diversos problemas variados. E todos eles, pode confiar que todos eles dá pra você resolver recriando o banco de dados. Tá? É quando você pressiona ali o botão power de ligar do Playstation, entra naquele menuzinho e tal. Aí tu bota ali a opção recriar banco de dados, que resolve na maioria dos problemas. E persistiu o erro aí, no caso, filho. Só ligando pra assistência da Sony lá, pro suporte dele lá, pra tentar resolver esse problema aí, né? Então, na minha opinião, eu acho que essa atualização diferente da do PS3 não prejudicou. Não prejudicou os aparelhos, né? Mas vale ressaltar que sim, uma pessoa ou outra, e aí não tem como a empresa realmente fazer muita coisa, né? Uma pessoa isolada, a outra tá dando problema, realmente não tem como agora. Eu fico pudo aí quando os caras lançam atualização, em que ferra tipo 30, 40% dos aparelhos dos outros. Não foi o caso do PS3, muita gente, a cada 10 pessoas, 4, 5, tinha problema na porra do aparelho. E fora aqueles que conseguiram atualizar alguns dos seus discos, e olha que eu só testei 4, né? Eu não testei todos os discos de PS3, mas algumas pessoas até tiveram problema. Inclusive, o rapaz que me marcou no Twitter teve um problema ali, o Yakuza dele, que funcionava normal. Parou de funcionar, simplesmente passou a não ler mais o disco, né? Então, quer dizer, a atualização foi normal no PS3, não deu erro nenhum, não travou, não ficou em loop infinito, nem nada. Porém, teve esse pequeno problema de a mídia física do Yakuza lá. Não lembro qual o Yakuza, mas é o Yakuza do PS3 não ser mais reconhecido, né? Ou seja, o videogame não reconhece mais a mídia física do PS3, né? Enfim, o que vocês acham disso tudo aí, pessoal? Você aí que atualizou, teve algum problema no PS3? Você percebeu que com o passar do tempo, quanto mais eles atualizam, mais lento o sistema fica? Mais travado o sistema fica? Parece que aqui na loja, pelo menos, deu uma melhoradinha. Vamos ver quanto é o travamento de sistema, eu vou fazer os testes depois. Abrir alguns jogos e tal, abrir o YouTube junto. E aí eu digo lá no Twitter como que ficou, beleza? Deixa o like, compartilha. E se puder, não seja um pão duro, cara. Vira membro do canal pra estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fica com Deus. É nóis.